Chegamos, estamos de volta, é isso aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aula de matemática para você que é estudante do nono ano. Tudo bem com você aí? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco? Mais um momento onde a gente vai estudar matemática da melhor maneira que a gente conseguir, do jeito mais simples que a gente conseguir fazer por aqui. Tá bom? Então vamos juntos? Esse professor que fala com você é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino de Azenda. A minha pele é branca, o meu cabelo é preto, visto no momento uma camisa cinza, por cima um jaleco branco. Atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? Bom, vamos lá, né? O que é que a gente vai aprender nessa aula? Tem a ver com coisas que nós já estudamos, é isso aí. Tem a ver com algo que a gente já passou por aqui e fez uma aula bacana acontecer. Então, pensando nisso, eu queria fazer com você, aí do outro lado, alguns exercícios de memória, tá? E o primeiro deles é o seguinte, na próxima tela vai aparecer uma imagem e essa imagem tem uma relação, essa imagem tem a ver com algo que a gente já teve a oportunidade de estudar juntos, tá? E depois disso, a gente vai fazer ali um joguinho de perguntas e respostas, né? Um quiz, tá? E aí, tudo isso vai nos ajudando a trazer à nossa memória coisas que a gente já teve a oportunidade de estudar. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo, olha só. Próxima tela, uma imagem, como eu já disse, e essa imagem tem a ver com algo que a gente já estudou por aqui. Então, olhando essa imagem, você vai tentar lembrar qual é o nome desse conteúdo, desse tema que a gente já estudou, tá bom? E a imagem é essa aí, tá na tela, tá bom? Na tela tem uma mão, segurando ali uma fatiazinha de um círculo, dentro dessa fatiazinha verde tem um símbolo, tá? Esse símbolo tem a ver com algo que a gente já estudou, tá? Então, como é o nome disso aí? Como é o nome desse tema, tá? Vamos fazer aqui um suspensezinho. Olha só. Qual é o nome do tema? O nome do tema é porcentagem. É isso aí. Apareceu ali o símbolo do porcento, né? E eu gosto sempre de explicar porcentagem a partir do nome, tá? Esse nome porcentagem, que a gente consegue dividir em duas partes. Tem o por e tem o centagem. Centagem tem a ver com cem. Então, porcentagem significa porcento. Mas o que por cem? O que porcento, né? O que? Que operação é que a gente faz, tá? Quando a gente fala de porcentagem. E aí a gente vai revisar, porque a gente já viu essas coisinhas, tá? E é claro que revisando isso só nos ajuda a trazer à nossa memória coisas das quais a gente já conhece. Tudo bem? Então se liga aí. Olha só que bacana nessa tela. Porcentagem significa dividir por cem. Porcentagem por cem. O que por cem? Dividir. Como está destacado ali na tela. Dividir por cem, tá? Então quando a gente ouve ou a gente vê por aí, né? 10% de alguma coisa, de algum valor, de alguma quantidade. 10% significa 10 dividido por cem. Olha só que coisa simples, que coisa fácil. 50% significa 50 dividido por cem. Ou cem por cento, né? Que representa a porcentagem total. Cem por cento significa cem dividido por cem. E é partindo desse significado do que é uma porcentagem que a gente consegue fazer os cálculos, né? Calcular, por exemplo, 10% de algum número. Tá? Mas vamos fazer aqui, vamos trazer isso à nossa memória. Isso aqui a gente já viu, ó. Calcular 10% de 132. 10% é 10 dividido por cem. Fazendo na calculadora, apareceu ali 0,1. Depois é só pegar esse 0,1 e multiplicar por 132. O resultado é 13,2. Tá bom? Eu vou repetir o que foi feito. Na tela apareceu a imagem de uma calculadora fazendo um cálculo para encontrar 10% de 32. De 132, desculpa. E como é que é feito isso? 10% a gente já sabe que significa 10 dividido por cem. Então, na calculadora a gente vai e digita 10 dividido por cem e aparece como resultado 0,1. Então, esse 0,1 depois é só multiplicar por 132, que ali deu 13,2. Tá? Se a gente estivesse falando de uma situação que envolve dinheiro, 10% de 132 reais seria 13,20 reais. Tá bom? Então, isso aí, a gente já teve a oportunidade de estudar. A gente só está revisando, tá? Porque a gente vai precisar disso aqui para entender o conteúdo dessa aula. Tá bom? Mas, vamos continuar lembrando, reforçando as nossas lembranças. Tá? E aí agora vem um momento que eu gosto bastante, que é o momento de fazer ali um joguinho de perguntas e respostas. Tá? É um quiz. Certo? Mas, para ficar interessante, o legal é você ter aí seu caderno, lápis, borracha ou caneta, para que você possa ir fazendo suas anotações, registrando aquilo que foi importante, anotando as suas respostas e, principalmente, fazer os cálculos. Porque as perguntas que vêm por aí têm cálculos para serem feitos. Tá bom? Então, vamos lá? Tranquilo, bacana. A primeira pergunta é uma pergunta, não é uma pergunta, na verdade, né? Mas, ele quer saber o seguinte. Aliás, eu quero saber o seguinte. O número 36 é resultado de... E aí tem duas opções. Esse número 36 é resultado de 30% de 108, no item A, ou esse 36 é resultado de 50% de 72. Então, você precisa fazer um cálculo, né? O número 36 é resultado de 30% de 108, no item A, ou de 50% de 72, no item B. O legal é você usar uma calculadorazinha, pode ser a calculadora do celular, né? Para ser mais prático, certo? Então, pensando nisso, fazendo dessa forma, eu vou te dar 30 segundos para você descobrir qual daquelas opções tem como resultado o número 36. Prontinho, acabou o tempo. E aí, qual é a resposta correta? Vamos fazer aqui um suspensezinho. E rufem os tambores. Vamos lá? É isso aí. 50% de 72. Nota 10 para você, porque eu tenho certeza que você acertou, né? Quando a gente calcula 50% de 72, a gente encontra 36. Mas vamos corrigir, vamos ver se é isso mesmo, tá? Na próxima tela, a gente vai ter a correção. Calculando primeiro 30% de 108, e a gente vai ver que não dá 36 e depois 50% de 72. Então, vem aqui, olha só. Olha lá. Calculando ali, 30%, 30 dividido por 100, dá 0,3, vezes 108. Era a primeira opção de resposta. Era a primeira opção de resposta. Dá 32,4, tá? Não dá 36. Agora, 50% de 72. 50% é 50 dividido por 100. Fazendo na calculadora isso, dá 0,5. 0,5 vezes 72 é igual a 36. Tá bom? Então, por isso que a resposta foi aquela que a gente encontrou. Bacana, massa, show de bola. Só que tem mais. E essa daqui é de verdadeiro ou falso? Também você vai precisar fazer o cálculo, tá? Calculando 60% de 120, o resultado é 72. Isso é verdadeiro, botãozinho verde, true? Ou isso é falso, botãozinho vermelho, falso? Tá bom? Você pode usar a calculadora, tá? E eu vou te dar 30 segundos para você fazer esse cálculo e descobrir se 60% de 120 é 72. E aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Acabou o tempo. Que rufem os tambores. Um pouquinho de suspense. Vamos lá. Falso não, verdadeiro. Acabei me confundindo. Tá vendo? Verdadeiro. Botãozinho verde, true. Verdadeiro. 60% de 120, o resultado é 72. Mas vamos fazer aqui a correção para ver se de fato isso é verdade. Olha só, na próxima tela, a calculadorazinha. 60% é 60 dividido por 100, fazendo ali na calculadora. Dá 0,6. Agora, 0,6 vezes 120, que é igual a 72. Tá bom? Então, a opção é verdadeira, né? Essa afirmação é verdade. Tá bom? Então, bacana, show de bola, né? Então, até aqui eu tenho certeza que você entendeu, tá? Mas eu queria que você agora fizesse uma avaliação de você mesmo, nesse momento da aula, para perceber o quanto você entendeu o que a gente viu até aqui. Tá? Como assim, professor? Olha só. O quanto você entendeu das coisas que a gente acabou de estudar até agora. Número 1 para pouco, em vermelho, tá? Em laranja, número 2 para metade. Em amarelo, número 3 para a maioria das coisas que a gente viu até aqui. Ou em número verde, 4 para bastante coisa que a gente viu até esse momento da aula. Eu vou te dar 30 segundos para que você possa pensar nisso. Tá bom? Tá bom? Prontinho. Escolheu o número que representa aí o quanto você conseguiu entender até agora. Porque dessa forma, você vai saber onde é que está mais, né? Onde é que está sendo mais fácil, onde é que foi mais difícil. Se você precisa prestar mais atenção. Tá bom? Esse é um momento que a gente chama de autoavaliação. É nós avaliarmos a nós mesmos. Tá bom? Então, vamos lá? Avançando. Tá? Olha só. Tem uma coisa muito bacana que a gente pode fazer quando a gente quer aprender alguma coisa, que é investigar. É isso aí. Tá bom? Investigar é uma ótima opção, é uma excelente alternativa quando a gente fala de aprender. Tá? Então, eu queria tentar fazer esse momento aqui de investigação com você, para a gente aprender agora, a partir de agora, o conteúdo dessa aula aqui. Certo? Então, vamos juntos. Bom, eu disse que a gente vai investigar e a gente vai investigar analisando uma situação hipotética. Tá bom? O que é uma situação hipotética? É uma situação criada, uma situação inventada. Não é uma situação real. Mas, as situações hipotéticas nos ajudam a entender situações que possam acontecer, de fato, no mundo real. Certo? Então, essa situação a gente vai ler, vai interpretar, vai analisar e vai investigar, certo? Essa situação para chegar à conclusão que a gente precisa chegar pensando no conteúdo que a gente tem para estudar nessa aula. Então, a situação é essa que está aparecendo na tela. Eu vou ler aqui com você e a gente já vai fazer uma leitura interpretando a situação. Tudo bem? Então, a situação é... Suponha um produto posto à venda com um preço de R$250,00 e que tenha sofrido um acréscimo de 10% no seu preço em determinado mês. Ponto. Vamos entender o que está acontecendo até aqui. Um produto custa R$250,00 e, em um determinado mês, esse produto sofreu um acréscimo de 10%. O que é que isso significa? Era R$250,00 e, nesse mês, aumentou 10% desses R$250,00. Então, esse produto vai ficar um pouquinho mais caro. Tá bom? Beleza. Continuando a leitura. Contudo, no mês seguinte, sofreu mais um acréscimo de 40%, ponto. Vamos entender aqui. Depois que aumentou 10%, esse valor aumentado 10% no próximo mês aumentou de novo. Só que agora aumentou muito. Aumentou 40%. Tá bom? Beleza. A pergunta que a gente precisa investigar é a seguinte. É verdade que o percentual total do reajuste nos dois meses foi de 50%? Por que essa pergunta? Porque a gente pode pensar assim. Se em um mês aumentou 10% e no outro mês aumentou 40%, Então, nos dois meses juntos aumentou 50%. Faz sentido esse pensamento? Até faz sentido. Até faz sentido. Mas, a gente vai ver que esse pensamento não é correto. Tá? E a gente vai... E é dentro disso aí que a gente vai investigar por que não está correto. Tá bom? A gente não pode pensar por que em um mês aumentou 10% e o outro aumentou 40%. Que nos dois meses foi de 50%. Porque existe uma forma correta de a gente calcular isso. E é o que a gente vai ver agora. Como calcular, como fazer o cálculo dessa situação de maneira correta? Tá bom? Então, vem comigo, me acompanha. Vamos juntos. Está na tela. A gente vai resolvendo aqui. O produto custa 250%, por isso que eu grifei de verde. E aí ele aumentou. Acréscimo significa aumentar. Aumentou 10% em um determinado mês. Ou seja, eu preciso primeiro calcular 10% de 250. Estamos ali anotando na tela. 10% a gente sabe que significa 10 dividido por 100. Ali na tela escrito na forma de fração. O resultado disso depois multiplica por 250. 10 dividido por 100, fazendo uma calculadora 0,1. 0,1 vezes 250. A gente vai encontrar como resultado. Um número, tá bom? E esse número será 25, tá? Ou seja, quanto foi que esse produto... Quanto é que está custando esse produto agora? Já que ele aumentou 25 reais. 250 mais 25, 275 reais. Só que aí tem um detalhe. Esse produto agora vai para o próximo mês custando 275 reais. E quando ele chega nesse mês, né? Ele vai de novo sofrer um aumento, um acréscimo de 40%. Por isso eu estou grifando ali, é acréscimo de 40%. Ou seja, agora eu tenho que calcular 40% de 275. E não de 250, tá? Então, 40% é 40 dividido por 100. Escrevendo ali na tela isso na forma de fração. Depois é só multiplicar por 275. 40 dividido por 100, fazendo na calculadora 0,4. Multiplicado agora por 275, a gente vai encontrar o resultado, certo? Desse acréscimo aí de 40%. Tá bom? E vai ser 110 reais, tá? 40% de 275. Só que aumentou. Ou seja, o produto estava valendo 275. Aumentou, ficou mais caro, né? Ou seja, 275 mais 110. Quando a gente fizer essa soma, tá? A gente vai encontrar 385 reais. Então, esse vai ser o valor final do produto após esses dois acréscimos. E esse valor final não aumentou 50%. Aumentou mais de 50%. Por isso que a gente não pode pensar, né? Que está aumentando 50%, porque em um mês aumentou 10% e no outro 40%. Tá? Porque esse 10%, o primeiro, é em 250 e os 40% é os 40% do aumento que já tinha sofrido, né? Ou seja, o primeiro aumento fez com que o valor do produto ficasse 275 reais. E depois, nesses 275 reais, houve um novo aumento, indo para 385. Então, a gente não pode pensar, né? Que é 50% de 250. Tá bom? Bom, mas, né? Por quê? Porque essa situação, ela envolve o que a gente chama de percentuais sucessivos. Percentuais tem a ver com porcentagem. Sucessivo significa um depois do outro. Então, veja que naquela situação, a gente calcula uma porcentagem, descobre um valor, e desse valor, a gente calcula uma nova porcentagem. Então, às vezes, a gente pode se deparar com situações desse tipo. Tá? Então, é por isso que ali a gente não pode querer calcular direto 50% de 250. Tá? Então, como não calcular? Tá? Certo? O cálculo que a gente vai fazer agora é um cálculo correto, um cálculo feito certinho. Só que esse cálculo é o cálculo que a gente não deve usar para resolver a situação. Tá bom? Então, vem comigo. Olha só. O cálculo é o seguinte. Aí, a resolução que a gente já fez, tá? A gente só vai complementar pensando no 50%. Porque a gente pensa 10% mais 40%, 50%. Então, a gente fica tentados a calcular assim, ó. 50% de 250, tá? Mas, isso não é o raciocínio correto. A conta estará correta, mas não é o raciocínio certo para a situação, tá? Então, 50% de 250, a gente pode calcular da seguinte maneira. 50% é 50 dividido por 100. Estou escrevendo ali na tela na forma de fração. O resultado disso depois vai multiplicar por 250, tá? Com uma calculadora, a gente faz 50 dividido por 100, encontra 0,5. Esse 0,5 vezes 250, também, se a gente fizer ali numa calculadorazinha, rapidamente a gente encontra, né, que é 125 reais, tá bom? 50% de 250. Ou seja, né, esse 125 que a gente achou, né, como sofreu um aumento, tá? A gente pensa agora, né, em fazer 250 mais 125, tá? E aí, a gente vai achar 375, tá? Mas, a gente viu que a gente não pode pensar que esse produto aumentou 50%, tá? Ali deu 375, ó. Então, veja que deu um valor que não bate, né, corretamente com o raciocínio que a gente deve usar, tá bom? Veja que deu ali duas situações diferentes. O correto é os 385, aplicando a ideia de percentuais sucessivos. Ok? Bacana? Show de bola. Bom, ficou alguma duvidazinha, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. Deixa eu te dar uma boa notícia, né? Você pode assistir de novo essa aula, tá? Acessando no YouTube o canal Seduc Feira de Santana, que é o canal da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana no YouTube. Tá bom? É só digitar lá, Seduc Feira de Santana. Vai aparecer lá o primeiro canal. Você vai abrir esse canal. Vai procurar a playlist de matemática do oitavo ano. Vai buscar essa aula aqui, tá? E lá no YouTube você pode ir pausando, né, pra fazer anotações. Você pode voltar caso você não tenha entendido alguma coisa, certo? Bacana? Show de bola? É isso aí. Bom, e agora chega o momento de a gente fazer uma avaliação, né, de toda a aula, tá? De tudo que a gente viu nessa aula. E como é que eu gostaria que você fizesse essa avaliação? Com o celular, tá? Você pode gravar um áudio comentando sobre o que você mais gostou da aula, certo? A maioria dos celulares já vem com gravador de áudio. Caso não tenha, você pode abrir na loja de aplicativos do celular, procurar aquele que for mais levezinho, baixar e gravar esse áudio, certo? E aí você comenta do que você mais gostou. Por que isso é interessante? Porque pra você comentar o que você mais gostou, vai vir na sua memória lembranças de momentos da aula, pra você escolher o que você mais gostou. E nessas lembranças de momentos da aula, você vai perceber quais momentos onde ficou mais dúvida, onde foi mais fácil, onde precisa melhorar, tá bom? E aí, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma avaliação de nós mesmos, tá? É muito comum o professor ou a professora avaliar o estudante, mas é muito interessante também e funciona o estudante avaliar a si próprio, certo? Tá bom? Então fica aí essa recomendação, você mesmo pode depois ouvir o áudio que você gravou pra tentar entender como é que ficou o seu aprendizado dentro dessa aula, tá bom? Bom, curtiu a nossa aula? Eu espero que sim, nós curtimos bastante, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui, né? Bom, desde já, até a próxima e não esquece do nosso lema, a gente sempre vai se apegar a ele, tá? A gente jamais vai esquecer isso, ok? Eu vou começar, você vai terminar, matemática não é problema, matemática é. Então, é isso aí, até a próxima, tchauzinho. Tchau, tchau.